Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantar uma oração No falar a mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia No coração Ele pelos campos caminhou Subiu as montanhas e falou Do amor maior Fez a luz brilhar na escuridão O sol nascer em cada coração Que compreendeu Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim Esqueci pivô E o caminho certo pra seguir O sol nascer em cada coração E assim O sol nascer em cada coração E assim O sol nascer em cada coração Eu sei que ele um dia vai voltar E nos mesmos campos procurar O que plantou O sol nascer em cada coração E colher o que de bom nasceu E colher o que de bom nasceu Chorar pela semente que morreu Sem florescer Sem florescer Mas ainda há tempo de plantar Fazer dentro de si a flor do bem Crescer Pra lhe entregar Quando ele aqui chegar Tudo o que ele achou Tudo o que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Não passou e vai sempre existir Todos os lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou Não passou e vai sempre existir Pois nos lugares que pisou E o caminho certo vai seguir E o caminho certo vai seguir